É, meus amigos, essa semana vai ser bastante conturbada para nós, fãs de Mortal Kombat, pois além do anúncio do KombatCast, que já tem live marcada aqui pro dia 6, né, na quinta-feira, que vocês vão conferir aí com a gente e tudo mais, nós tivemos algumas pistas aí e até mesmo um tweet do nosso querido Ed Boon dizendo que nós teremos novidades ainda esta semana sobre personagens ali do roster principal e também Cameo Fighters, e nós já temos aqui algumas ideias sobre quem que pode vir nessa parada aí e vamos discutir sobre isso aqui no vídeo de hoje. Saudações, Edilson Caio Nobre, e vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento? Então vamos lá! Começando aqui com o primeiro tweet do nosso querido Bumbum, que foi postado ontem, né, dia 1º de julho, às 11h45, como vocês podem ver aqui, ó. Ele mandou essa frase, The phone rings, it's Vicky calling. Daí, minha gente, a galera aqui da comunidade do Mortal Kombat, nesse mesmo tweet, já começaram a levantar algumas possibilidades sobre o que poderia ser essa frase, referência a qual tipo de personagem, no caso, né? E aí, enquanto alguns levantaram a ideia sobre ser o Ghostface, que é aquele personagem lá do Pânico, o vilão e tudo mais, outros já pegaram essa frase aqui e acabaram por descobrir que ela faz uma referência a uma música de um cara bastante conhecido, bastante importante, eu diria, né, pra franquia Mortal Kombat, que é o nosso querido Prince. Pois é, porque essa frase aqui, ó, como vocês podem ver, The phone rings, it's Vicky calling. A galera acabou descobrindo aqui nesse mesmo tweet que faz uma referência a essa primeira frase aqui, desta música, ó. Vicky waiting, do nosso querido Prince. Tem aqui, ó. The phone rings, it's Vicky calling. E aí, se pararmos pra poder pensar, eu acho que a galera que acompanha Mortal Kombat já deve ter matado a charada, inclusive, né? O Prince é um cantor, ele, bastante conhecido, que o pessoal do Mortal Kombat, é de bom e tudo mais, curtem bastante, e a música Purple Rain dele foi utilizada como referência para poder criar quem? O nosso querido ninja roxo, Rain. Então, muita gente tá achando, inclusive eu, depois disso daqui, que esta pode ser uma referência ao nosso querido Rain, visto que no Twitter Space, há um bom tempo atrás, antes do anúncio do Mortal Kombat 1 e tudo mais, onde ele tocou uma série de músicas ali pra gente, a primeira delas foi o Purple Rain, que a gente já tinha entendido que poderia ser uma referência ao personagem que viria nesse próximo jogo. Então, cara, essa daqui é a primeira ideia. Foi o primeiro tease do nosso querido Ed Boon, que aconteceu ontem, que provavelmente deve estar fazendo uma referência, sim, ao nosso querido Rain, justamente por ser uma música do Prince. Não necessariamente a Purple Rain, mas, poxa, né, eu acho que tudo indica pra isso mesmo. E aí, cara, não para por aí, pois o nosso querido Ed Boon, neste domingão, rapaz, mandou mais essa daqui, meus amigos, ó. Temos outro ótimo trailer do jogo vindo em breve, com mais revelações de lutadores main e cameo, ou seja, nós vamos ter mais um trailer nesta semana pra poder revelar personagens do roster principal, assim como Camel Fighters. Vocês lembram lá no anúncio do Combat Cast que eles disseram que nós vamos ter um breakdown de Scorpion e Johnny Cage, ou seja, eles vão entrar em detalhes com relação ao gameplay desses dois personagens pra nós, e outras coisas a mais. Aqui, ele não especifica quando é que nós vamos ter esse trailer, se vai ser antes do Combat Cast, se vai ser depois e tudo mais, mas se olharmos a descrição lá, né, do Combat Cast, onde eles colocam um And More, além desse breakdown que eles vão fazer do Scorpion e do Johnny Cage, é bem possível que eles aproveitem a oportunidade desse evento, que vai estar todo mundo de olho ali, e já revelem também um trailer com esses outros personagens pra nós. Eu, particularmente, cara, gostaria que eles trouxessem esse novo gameplay com revelação de personagens e tudo mais, antes do Combat Cast, por conta da ansiedade que eu tô pra poder saber quais os próximos personagens que a gente vai ter aí no roster base do Mortal Kombat 1. Mas não para por aí, meus amigos, porque além desse tweet aqui do Ed Boon falando que nós vamos ter um trailer com revelação de personagens e Camel Fighters também, né, nós tivemos um outro tweet, cara, seguido desse aqui, bem interessante, com uma colocação, né, bem interessante no caso, do Corey Talion, como vocês podem ver aqui, ó, ele é o Community Manager da WB Games, trabalhando no Mortal Kombat 1 e mais. Depois dessa publicação do Ed Boon aqui, cara, ele simplesmente mandou um retweet dizendo o seguinte, né, fazendo um complemento, na verdade, ao que o Ed Boon colocou. E vai derreter rostos. Meu amigo, pra que ele falou isso daqui, cara? Porque aí começou-se aí mais uma onda de comentários acerca de quem deve ser o personagem que derrete os rostos de outros ali dentro da franquia Mortal Kombat. Manos, eu acho que todo mundo, 100%, quando vê algo nesse sentido aqui, pensa imediatamente no nosso querido Reptile, porque ele é um personagem que, pra mim, deve aparecer, sim, no roster principal. Inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso daqui, eu vou deixar no card aparecendo pra vocês, resgatando uma publicação do John Anderson lá atrás, cara, muito antes da gente imaginar que teria Mortal Kombat 1, onde ele coloca alguns prints em cima da mesa dele, e aí no cantinho ali embaixo no computador, a gente pode ver uma build sendo carregada com o nome Reptile e um pouquinho mais pra esquerda o nome Camel também, entendeu? Então eu acho que é muito provável que o Reptile seja um dos personagens revelados. Esse é outro ponto, tá? Eu acho que eles podem, inclusive, não revelar apenas um personagem principal, mas mais de um. Ou talvez eles revelem apenas um principal e mais de um Camel Fighter. Não sabemos como é que eles vão fazer essa dinâmica aí desses próximos trailers. Com esse seguinte aí, eu acho que a gente vai ter uma ideia melhor, mas é bem possível, sim, que eles revelem mais de um personagem tanto pro principal, quanto pros Camels também. Só que não para por aí, né, minha gente? Além do Reptile, o pessoal começou a levantar outras possibilidades, inclusive eu vi no vídeo do Future Boy Who, que ele postou acerca desse assunto, ele levantando a ideia até mesmo do Havik ser um desses possíveis personagens, porque, embora ele não tenha o rosto necessariamente derretido, né? Porque a gente vê, principalmente nas HQs do Mortal Kombat X, como é que ele arrebenta o rosto dele ali e tal. Se a gente for pegar e poder ver o rosto do Havik, onde o nariz e a boca dele, assim, é um formato de caveira, e a pele em volta tá toda gasta, parecendo realmente que foi derretida, embora ela tenha sido rasgada, faz sentido eles levantarem essa ideia, embora pra mim, cara, isso daqui seja uma referência, sim, ao Reptile, por conta desses outros pontos que eu mencionei, trazendo aqui o nosso querido John Anderson, e que muita gente também tá pedindo Reptile há tempos pra ele poder retornar, e eu torço demais pra que ele seja um dos primeiros a ser revelados aí nessa nova leva de bonecos que a gente vai apresentar pra gente pra vir no roster principal. Só nos resta esperar aí, meus amigos, o que nós temos certeza é que teremos muitas novidades de Mortal Kombat nesta semana, como trailer de revelação de novos personagens principais e cameos, além do Combat Cast, também com o breakdown lá do Johnny Cage, do Scorpion, o And More, que eles comentam na sua publicação, e é bem provável, galera, que a Stephanie estando lá, ela traga um pouquinho mais sobre a lore. Vocês lembram nos Combat Casts do Mortal Kombat 11 que ela tinha esse costume? Aparecia um personagem, ela explicava um pouquinho ali da história dele naquele jogo, e aí eles mostravam o gameplay propriamente dito? Então, pode ser que eles façam isso também, e quem sabe, eles já nos respondem a pergunta relacionada ao Scorpion aí, que tá todo mundo querendo saber, quem de fato é esse Scorpion do Mortal Kombat 1? Inclusive, tem vídeo nosso poder sair essa semana conversando um pouquinho acerca disso, acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, meus amigos, digam aqui embaixo agora como é que tá a expectativa de cada um de vocês aí pra essas novas revelações dessa semana do Mortal Kombat 1. Lembrando mais uma vez, pessoal, que a nossa live do Combat Cast lá pro dia 6 de julho, né, quinta-feira, já está marcada, o evento começa às 14 horas, mas a nossa live vai começar uma hora da tarde pra gente poder ir trocando ideia ali, discutindo e tudo mais, e quem sabe até mesmo conversando sobre esse trailer, esse via antes do Combat Cast, né? Então deixa aqui embaixo as suas opiniões e expectativas com relação a isso daí, eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo, até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!